Os presentes das mais de 6 mil cartinhas recebidas durante a campanha Papai Noel dos Correios começaram a ser entregues hoje. Representantes dos Correios e da Polícia Rodoviária Federal estiveram em uma escola de Aparecida de Goiânia para fazer a distribuição dos presentes. Imagina, foi aquela alegria. A cada presente, um sorriso no rosto. As crianças dessa escola municipal, no Jardim dos Buritis, em Aparecida, receberam das mãos do bom velhinho os presentes da campanha Papai Noel dos Correios e da Polícia Rodoviária Federal. O Papai Noel ganhou um reforço todo especial esse ano para entregar os presentes. A Polícia Rodoviária Federal agora ajudando na entrega desses presentes, né, Sanches? Para a gente é uma honra, nossa rotina muito pesada, agitada. Hoje é um dia que nos revigora. Então é um prazer ler cartinhas, manuscritas que nos remetem à nossa infância e poder atender pedidos tão simples. A entrega marca o início da distribuição dos presentes da campanha Papai Noel dos Correios. A gente se sente muito honrado, muito orgulhoso. Esse ano nós superamos o resultado do ano passado. Mais de 6 mil cartas foram adotadas. Portanto, mais de 6 mil crianças vão ter o Natal um pouquinho melhor. E a gente começa hoje o ciclo de entrega que perdurará até a semana que vem. Mas todas as crianças receberão os presentes até o Natal para a gente ter essa corrente do bem finalizada. A Emanuela pediu um kit de maquiagem e ganhou. Eu pedi o Papai Noel se ele podia me dar um kit de maquiagem e aí eu coloquei que se não pudesse dele me dar um presente desse daqui, ele poderia me dar qualquer coisa que ele quisesse mais barato. Com o presente nas mãos, todo mundo fica feliz. O que é que você ganhou aqui? Um helicóptero e um helicóptero. O que você achou de fazer a cartinha e de ganhar um presente? Muito legal. Por quê? Porque nós ganha presente e nós merece. Essa mãe trouxe a filha para receber o presente. Ela registrou tudo e também ficou feliz. É maravilhoso ver eles recebendo esse presente. Ela estava esperando muito, ganhou um presente que ela queria. É muito gratificante. Quem não recebeu esses presentes ainda vai receber. A iniciativa dá à escola, segundo essa coordenadora pedagógica, ferramentas que melhoram o ensino-aprendizagem dos alunos. É importante a questão da escrita, porque com as caixinhas a gente pode estar corrigindo a questão dos erros da criança e mais a motivação para as crianças. Para quem ainda não ganhou o presente, se liga aí no recadinho do Papai Noel. Principalmente é o comportamento, obedecer o papai, a mamãe, o vovô, a vovó. E na escola, as professoras, as titias. Ho, ho, ho. Papai Noel está de olho em vocês. Feliz Natal! Tchau!